Então, você ficou sabendo da ampliação ao direito da pensão por morte? Recente decisão do Supremo Tribunal Federal amplia esse direito à pensão por morte. Fica conosco até o final desse vídeo que você vai entender essa decisão. Olá, eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e no nosso vídeo de hoje nós vamos explicar, vamos tentar esclarecer para você qual foi a recente decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a direitos à pensão por morte. Quais os dependentes que têm direito e como ficou ampliado esse direito para outras pessoas que não figuram lá na lei como dependentes do benefício da pensão por morte. Nós vamos explicar esse contexto nesse nosso vídeo de hoje. Gostaria que se você gostar do vídeo, gostar da forma como estamos levando essa informação, dá um like, se inscreve no canal e vamos levar essa informação para um número cada vez maior de pessoas. Então, gente, esclarecendo essa situação, recente decisão do Supremo Tribunal Federal ampliou o direito a ser beneficiário da pensão por morte o menor sobreguarda. Como sabemos, os dependentes legalizados que estão na legislação como dependentes do segurado para fins de pensão por morte são cônjuges, companheiros, filhos menores de 21 anos, filhos maiores de 21 anos se forem considerados inválidos, todos os enteados que se comparam a filhos, filhos adotivos, todos estes já estão amparados na legislação como possíveis dependentes caso venha a falecer o segurado, aquele que tem uma aposentadoria no INSS. Portanto, essa decisão mais recente do Supremo Tribunal Federal ampliou, colocou também com direito a esses benefícios previdenciários o menor sobreguarda. O que vem a ser o menor sobreguarda? O menor sobreguarda é aquele menor que está numa situação de vulnerabilidade, às vezes até temporária, mas está numa situação de vulnerabilidade que não pode ter o apoio familiar dos seus pais biológicos, por N motivos, e aí a guarda é um mecanismo temporário para que esse menor fique aos cuidados de uma família substituta, fique sobre a guarda de uma outra família. Isso vai acontecer até o retorno à família original ou a regularização da adoção ou tutela. Esse aí é esse mecanismo da guarda. Portanto, esse menor sobreguarda, a partir dessa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, vai ter direito agora a ficar com a pensão por morte daquele que ele está sobre a guarda. Era essa informação que gostaríamos de deixar no nosso vídeo de hoje. Até o nosso breve encontro!